Olá, eu sou Ana Clara Sacramento Miranda, uma das coautoras deste estudo, e estarei aqui apresentando este trabalho intitulado Caracterização do Tempo de Telas de Adolescente A atividade de entretenimento baseada em telas leva a um comportamento sedentário, sendo assim associado ao risco de doenças cardiometabólicas em adolescente Desta forma, este estudo teve por objetivo caracterizar o perfil de uso de telas entre adolescentes Métodos É um estudo descritivo com 522 adolescentes da Registradual de Ensino da cidade de Salvador, Bahia Utilizou-se dados de uma coorte com 632 adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 10 e 19 anos Foi analisado as variáveis demográficas como sexo, idade e cor da pele e estilo de vida ou uso de telas Os dados foram tabulados no software Epidata e analisados no software SPSS versão 20 Foi realizada também a análise descritiva para caracterização da amostra e do perfil de uso de telas Resultados Dentre os 522 adolescentes participantes do estudo, 64,9% eram no sexo feminino A cor predominante foi a parda, com 47,7% e a idade média foi de 3,46% Cerca de 91,4% dos adolescentes relataram passar mais de 3 horas expostas às telas diariamente Sendo o tempo médio de uso de telas de 9,9 horas diárias Os tipos de tela em que os adolescentes se expõem diariamente são Televisão, com 94,1% Celular, com 89,1% Computador, também com 89,1% E o videogame, com 23,4% Apesar da televisão apresentar maior frequência de uso O maior tempo de tela foi observado durante o uso de celulares, com tempo médio de 4,5 horas Sendo assim, nós temos o videogame, com 0,6 horas O computador, com 1,6 horas diárias E a televisão, com 13,21 horas diárias de uso Desta forma, conclui-se que Adolescentes apresentaram uso frequente e prolongado de tela E a televisão, com 0,6 horas diárias de uso E a televisão, com 0,6 horas diárias de uso